Música Voltamos, voltamos com o show do Carlos Magalhães pela Criarte TV, canal 17 de Teresópolis E vamos receber Jader, Jader no show do Carlos Magalhães Muito obrigado Jader, uma vontade, mil razões para chorar Vamos ouvir Música Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero retortar Não, eu não quero retortar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Para enfeitar nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros cantavam pra nós dois O mesmo banco de pedra Bem riscado ainda resta Com seu nome e o meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Jader, Jader, Jader No fundo Jader 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 A música é uma regravação Que você gravou E é um sucesso Mil razões para chorar Isso, é uma música que já foi regravada Por algumas pessoas Alguns grandes artistas E é um prazer cantar essa música É uma música que eu gosto muito Muito obrigado a você Muito obrigado E eu vou lembrando Que o show do Carlos Magalhães Está aqui na TV Triarte E você pode participar É muito fácil Telefone para 986 10 15 87 986 10 15 87 E marque com a produção do programa A sua participação musical No show do Carlos Magalhães